A polícia militar de Cajazeiras prendeu na noite deste domingo o cantor Vando Amado. Ele é acusado de agredir novamente a sua esposa, já que no início do ano ele tentou matá-la com golpes de faca peixeira. Segundo a polícia, na hora da prisão, Vando tentou reagir. Também foram apreendidos com o cantor alguns papelotes de um produto parecido com cocaína. O acusado foi levado para a delegacia, onde foi ouvido pelo delegado e encaminhado para o presídio regional de Cajazeiras.